Eu sou o tipo aquela música de Frank Sinatra, It's My Lady. A tua mãe quando te deixou lá em casa, tinhas menos que três anos. Um dia apareceu um senhor que disse ao teu pai que estava lá na prisão, se tu querias ir lá conhecer o teu pai, chegaste lá e disseram que tu não podias ver o teu pai, ter uma expressão para Cabo Verde. Cabo Verde Cabo Verde Eu não sabia nada ou nada? Nada. Eu ganho muito, puta, para si, sim um rapaz que me está conhecendo. Quando minha cachorra morreu, minha cachorra não, minha cachorra era branca, meu pai fugiu, ela era preta. Onde é tudo produzido de teifa. Tu conhece o teu pai? Conheço. Eu sou meu pai. Dinheiro cateneiro, sou unha que tamestido, forte bulla banta sempre. Onde tu é uma rasta flore? John Tibas, África, 90. John? Tibas, África. 90. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.